Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é dia mundial do meio ambiente. Em uma cerimônia em comemoração à data, o presidente Michel Temer determinou a ampliação de áreas de preservação e também a criação de um novo parque nacional no Pará. E foi lançado também um programa para a preservação das nascentes. E o Acordo de Paris foi promulgado. No dia que marca a importância da preservação dos recursos naturais do planeta, o Brasil, um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo, ganhou novas áreas de proteção. No Cerrado, na Mata Atlântica, Amazônia e no bioma Marinho Costeiro. Ao todo são quase 3.500 quilômetros quadrados de novas áreas protegidas, com a ampliação de três unidades de conservação federais e a criação de um parque nacional. As medidas hoje adotadas revelam que o nosso governo tem como um de seus valores supremos a responsabilidade. É uma palavra-chave do nosso governo. Responsabilidade nos domínios fiscal, social e, como podemos ver aqui, também no domínio ambiental. Estamos fortalecendo significativamente a preservação de nossa biodiversidade. Com os decretos assinados pelo presidente Michel Temer, a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi ampliada em cerca de quatro vezes o tamanho atual. Passou de 650 para 2.400 quilômetros quadrados de cerrado, o que equivale a quase duas vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. Vai garantir que a população de biodiversidade completa do bioma cerrado seja preservada, conservada, como ela realmente merece. A estação ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, também foi aumentada em mais 22 mil hectares. Agora são 330 quilômetros quadrados de área protegida. No estado do Rio de Janeiro, a Reserva Biológica União teve a área ampliada em mais de três vezes, chegando a 86 quilômetros quadrados. O governo federal também criou o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará, com quase 800 quilômetros quadrados. Além de favorecer a preservação, as novas áreas também devem promover o turismo, pesquisas científicas e educação ambiental. Reforçamos a posição do Brasil como liderança global em questões ambientais e afirmamos de maneira inequívoca nosso compromisso com a proteção da biodiversidade, com a conservação da água e do clima, com os tratados internacionais de que somos signatários e com a Constituição Federal. Honramos, assim, a responsabilidade que é coletiva de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também foi lançado o programa Plantadores de Rios, que pretende proteger e recuperar nascentes, rios e áreas de preservação permanente, com a participação da sociedade. Uma das novidades do programa é a criação de um aplicativo para celular, que vai conectar donos de áreas rurais e pessoas ou instituições que têm interesse em investir na recuperação de áreas degradadas. É um site de mobilização social que a gente espera que vai ter mais adesão, mais retificação e que permite que o produtor interaja com o padrinho e a madrinha e tenha, assim, a possibilidade de fazer uma manutenção adequada ou uma recuposição que houver, que precisa ser feita. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Michel Temer também assinou um decreto regulamentando o Acordo de Paris sobre a mudança do clima, que pretende evitar o aumento da temperatura global. O acordo já havia sido ratificado pelo Brasil e entregue nas Nações Unidas no ano passado. E agora, com o decreto, se torna parte da legislação brasileira, com cumprimento obrigatório. É com um profundo sentido de responsabilidade que acabamos de promulgar o acordo para que ganhe força de lei no Brasil, ou seja, hoje faz parte da estrutura do Estado brasileiro este tratado, este acordo. No documento, como meta individual, o Brasil se compromete a cortar as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025, em relação a 2005, além de outras medidas. E por falar em meio ambiente, o Ministério de Minas e Energia recebeu hoje o primeiro veículo elétrico a ser usado como carro oficial pelo governo federal. A ideia é unir cada vez mais esforços para reduzir a emissão de gases que causam efeito estufa e aumentam a temperatura do planeta. O modelo é um veículo de passeio para uso urbano e tem autonomia para trafegar numa distância de 100 a 150 quilômetros. Além de não poluir o ambiente, pois não emite o gás carbônico na atmosfera, o carro elétrico é mais econômico. O custo por quilômetro rodado do carro elétrico é 75% menor do que de um veículo movido a gasolina. É um símbolo importante para todos da inovação, trabalho desenvolvido já pela Eletrobras Itaipu e o primeiro carro oficial da esplanada 100% elétrico. Acho que isso vai muito ao encontro dos compromissos que o Brasil tem nos protocolos internacionais da redução de emissão de gases do efeito estufa, do aquecimento global. Nós vamos fazer a nossa parte, seja na geração do nosso combustível cada vez mais limpo, seja de poder manter a nossa matriz sempre renovável. O carro cedido ao ministério faz parte do programa Veículo Elétrico que existe há 10 anos. O programa Veículo Elétrico é resultado de uma parceria entre a Itaipu Binacional, uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do planeta, e a KWO, uma empresa suíça de geração de energia. A frota do programa reúne ainda veículos compactos, ônibus e até um avião de pequeno porte, tudo movido a energia elétrica. A grande preocupação nossa é essa, gerar energia elétrica limpa. Agora, junto com essa geração de energia elétrica, nós desenvolvemos também essas outras atividades, todas voltadas à geração limpa de energia, todas voltadas a termos um planeta mais limpo em termos de emissões. O Plano Nacional de Segurança Pública, criado para intensificar o combate à criminalidade no Brasil, entra agora em uma nova fase. O anúncio feito pelo presidente Michel Temer foi feito agora há pouco, nesta tarde. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, o presidente Michel Temer afirmou que o Plano Nacional de Segurança Pública vai começar a ser posto em prática, de forma mais sistematizada, na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante uma reunião que conta com a participação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de deputados estaduais, federais e de autoridades cariocas. Nós vamos começar as experiências nas várias cidades brasileiras, com uma, digamos, não uma interferência, mas uma produção operacional mais intensa em cada estado, em cada cidade brasileira. E começando, naturalmente, isto de comum acordo com o senhor governador, com o senhor vice-governador, com o prefeito, com as autoridades, com o presidente Rodrigo Maia, que, a todo momento, cobra ações no Rio de Janeiro, nós vamos começar, digamos assim, uma espécie de experimento, mas experimento muito sedimentado, muito concentrado. O plano é resultado de várias reuniões de planejamento e do amadurecimento da atuação das Forças Federais, formada pela Força Nacional de Segurança Pública, pelas Forças Armadas e pela Polícia Federal, em situações específicas nos estados. O presidente Michel Temer lembrou da atuação das Forças Federais durante as rebeliões no início deste ano na cidade de Manaus, Boa Vista e em Natal, em presídios destas capitais. Entre as medidas tomadas a partir destas rebeliões está a varredura de presídios, que até o momento foi feita em cerca de 15 unidades. O presidente também lembrou que o governo federal está atuando nessa questão dos presídios desde o ano passado, quando liberou cerca de um bilhão de reais para a construção de penitenciárias estaduais e federais. Roberto? Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.